Olá, eu me chamo Luana, tenho 37 anos, sou uma parnaibana que mora aqui em Fortaleza desde pequena e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre a minha trajetória dentro do mundo dos concursos até chegar nesse momento que foi a minha aprovação no Ministério Público do Ceará em segundo lugar. Bom gente, eu comecei nessa trajetória quando eu estava na faculdade há mais ou menos uns 13 anos atrás, já no finalzinho da faculdade, quando uma amiga minha fez o concurso para o IBGE e eu achei legal a ideia, apesar de não conhecer nada sobre o concurso na época e resolvi fazer a prova também. E aí nesse período eu estava estagiando em uma indústria grande aqui de Fortaleza já com uma previsão para efetivação e aí quando eu passei no concurso, eu passei mais ou menos em 41º, se eu não me engano, e eu fiquei naquela dúvida, né, assim, o que fazer, né, se eu entrava logo na empresa privada ou se eu ingressava nesse mundo, né, e aí conversei com minha chefe na época que foi maravilhosa, me deu um suporte muito grande, né, para a gente ter essa conversa e daquela conversa eu saí decidida de que eu não ficaria na empresa, mas que eu não ficaria também no concurso do IBGE, então fui lá assinar minha desistência e decidi estudar para concurso de psicologia. Já comecei ouvindo, né, assim, o que normalmente a gente escuta de que, ah, são poucas vagas, né, como é que você vai fazer isso, deixar algo certo, né, mas naquele período eu podia fazer isso, né, eu ainda não tinha, não era casada, não tinha filhos, né, não era responsável pelo meu sustento naquele momento, então, assim, eu morava com minha mãe de criação, a sobrinha dela, a irmã dela e minha avó, né, assim, uma casa de mulheres mulheres fortes, que elas me apoiaram, né, e a gente conversou e ficou decidido que eu realmente faria isso, mas, assim, logo depois que eu tomei essa decisão, eu engravidei e aí, né, mudou toda a perspectiva, né, eu tive que realmente me readaptar a tudo. O meu estudo, por exemplo, é, assim, já era diferente, né, eu já sentia o cansaço, assim, né, da gravidez durante os estudos, né, ia para a aula que eu fazia cursinho presencial com o barrigão, né, subia as escadas lá para, que tinha umas salinhas de estudo com os livros e, às vezes, ficava em pé assistindo aula, né, mas, assim, tinha tomado uma decisão e agora, mais do que eu nunca, né, eu precisava realmente colocar isso em prática para fazer dar certo. Na época, eu comprava aqueles livros de questões comentadas, né, tinha alguns livros, assim, bem raros, né, para a psicologia na época, mas eu estava estudando para o TRE e que existia, né, essa possibilidade de ter concurso nessa época para o TRE e aí eu comprei esse material e fazia o cursinho presencial nessa parte das matérias gerais, né, então eu fui, foi a minha primeira empreitada e que, no começo, já, assim, me abalou um pouco porque o concurso não aconteceu, inclusive até hoje, né, e eu não tinha mais um direcionamento. Foi aí que apareceu o concurso da Infraero e que é uma empresa pública, né, e a gente, e tinha cadastro de reserva para psicólogo. Eu não entendia muito sobre como funcionava contratações de cadastro de reserva, né, mas eu sabia que era o que eu tinha para investir naquele momento, né, já que eu tinha, era o que eu tinha decidido fazer e precisava de um norte, né, então eu comecei a estudar a parte da legislação, porque eu já tinha estudado psicologia, né, por conta do TRE, assim, não tudo, mas já tinha estudado e estava saindo da faculdade, então estava mais fresquinho na cabeça, né, então eu decidi que eu ia estudar mais a parte de legislação e me foquei nisso. E aí, quando saiu o resultado, eu tinha ficado em primeiro e achava que ia começar a trabalhar no dia seguinte. Já estava certíssima, né, de que já estava tudo resolvido, né, que eu já ia começar a trabalhar no dia seguinte. E aí, liguei para lá, para o RH e me disseram que não tinha essa possibilidade, porque não existia vaga em aberto no aeroporto de Fortaleza e a psicóloga que estava no aeroporto não tinha pretensões de sair, então, né, não tinha essa possibilidade de realmente eu ser chamada. Me acostumei com a ideia, né, e aí foi, quando eu fiz a prova, a minha filha tinha um mês de nascida e aí foi também um momento em que as coisas começaram a mudar na minha rotina familiar. Quando a minha filha completou dois meses, a gente descobriu que ela tinha um hemangioma de laringe e, por conta desse hemangioma, ela precisou fazer uma traqueostomia e a gente, dentro dos, entre os dois meses dela e os nove meses, a gente teve muita rotina hospitalar. Então, por exemplo, ela teve uma parada cardiorrespiratória com cinco meses, fez uma cirurgia, né, de correção de refluxo, outra de gastrostomia e a gente ficou direto no hospital dos cinco meses aos nove meses dela, né. Então, por conta disso, eu também não tinha como retomar a rotina de cursinho presencial e toda aquela mesma rotina que eu tive quando eu estava grávida. E aí, eu decidi que eu ia buscar algo dentro do mercado de trabalho, procurei um trabalho de meio período, porque eu ficava meio período, né, ficaria meio período no trabalho, meio período no hospital, para poder revezar com as pessoas da minha casa, e assim aconteceu. E eu continuava no hospital, eu lia aqueles livros, fazia as questões, né, lia as questões comentadas, mas não era um estudo bem efetivo, assim, né, enquanto eu trabalhava também, então, eu tentei não parar, mas também não era um estudo contínuo mesmo. Então, comecei a trabalhar, quando a gente voltou para casa, eu fui trabalhar numa empresa em horário integral e fiquei trabalhando na empresa privada até o final de 2011. Quando foi no final de 2011, a minha prova tinha sido em 2009, né, da Infraero, que foi o mesmo ano que a minha filha nasceu. Em 2011, eu decidi que eu sairia da empresa privada, eu conversei com as pessoas de casa, que nessa época nós já éramos menos, né, já tinha perdido a minha mãe de criação e a irmã dela, que já eram mais velhas, e aí a gente fez conta, né, assim, viu como é que ia ser, e a minha filha estava com home care, né, a gente tinha conseguido home care com plano de saúde, então isso estava sendo uma ajuda muito grande, porque eu poderia me dedicar a estudar, e a gente decidiu que eu sairia, então, da empresa privada no final de 2011, para me dedicar novamente aos estudos. Aí, em fevereiro de 2012, eu recebi o telegrama mais feliz da minha vida, né, que foi a minha convocação para Infraero, e trabalhei lá até o final de 2017. A gente passou pelo momento de privatização, né, o aeroporto de Fortaleza, nós tivemos um último ano de aeroporto muito difícil, né, onde nós tivemos que eu e mais uma equipe, nós ficamos responsáveis por realocar as pessoas, né, quem iria para outro aeroporto, quem iria para desligamento, incentivado, quem iria para a sessão, coisas nesse sentido. E acabou que eu fui cedida para um outro órgão e fiquei nesse outro órgão até o final de 2018. No final de 2018, eu tive novamente uma conversa em casa, né, já com outro perfil familiar, porque a minha filha já não tinha mais home care, porque, graças a Deus, já tinha tirado a traqueostomia, já estava tirando a gastrostomia, então, não tinha mais perfil, né, para ter as cuidadoras, as técnicas de enfermagem em casa. Então, eu percebi também que era um momento em que eu precisava ver como ficaria a minha vida mais para frente, né, afinal de contas, eu moro com uma das minhas mães, né, de criação, e a minha avó, então, já são duas pessoas idosas, e que eu precisaria pensar em algo em que eu me sentisse segura o suficiente para esse meu futuro, né, que eu não saberia como seria, que eu não sabia como seria. Então, eu decidi, conversei com elas, decidi sair do desligamento incentivado para ficar na clínica, porque eu ficaria num horário menor, né, num horário reduzido, para poder me dedicar aos estudos novamente. Já dessa vez, eu não poderia ficar só estudando, porque eu já tinha uns gastos maiores, né, por conta da minha filha, mas a gente conseguiu ali se organizar para que eu pudesse fazer esse meio período, né, de trabalho e meio período de estudo, e foi dessa forma que eu me organizei. Dentro dessa organização de estudo, eu estudava quatro horas por dia, segunda, quarta e sexta, e estudava uma hora e meia nas terças e quintas, porque a minha filha faz terapias, né, porque ela, depois desse período dos hospitais e tudo, ela teve uma recuperação boa, mas ela tem epilepsia, tem TDAH, e ela não fala, né, tem alguma parte de transtornos, assim, do neurodesenvolvimento, e ela precisa das terapias. Então, além de estudar e trabalhar, eu precisava acompanhá-la nessas terapias. Então, para me organizar direitinho, ficou definido assim, eu estudaria quatro horas, segunda, quarta e sexta, uma hora e meia, terças e quintas, e no sábado e no domingo eu faria minhas revisões, em torno de umas três, quatro horas também, por dia, certo? Foi nesse formato que eu me organizei. E também fiz uma planilha, porque como eu já estava com data marcada para a prova do Ministério Público, eu fiz uma planilha para distribuir, né, o meu período de estudo. Mas antes disso, antes da prova do Ministério Público, eu não comecei a estudar para a Psicologia. Na verdade, assim, como eu não posso sair de Fortaleza, por conta dessa minha realidade pessoal, eu precisava da minha rede de apoio daqui, eu decidi que eu ia estudar para concursos que tivessem em Fortaleza, né? Então, assim, eu comecei a me preparar primeiramente para a área fiscal, porque eu achei que seria uma área mais abrangente, que se tivesse provas, se tivessem provas em outras áreas, eu conseguiria ingressar, por já estar estudando de forma mais abrangente. Então, eu fiz a minha primeira prova em 2019, no começo de 2019, para a CGE, e fiquei em 90º, 90º lugar. E para mim, foi uma colocação maravilhosa, porque eu estava retornando aos estudos, né? Depois de 10 anos, então, para mim, aquilo foi uma felicidade grande de saber que eu ia, precisava, óbvio, né? Assim, me dedicar muito para poder chegar lá nos primeiros, né? Porque na Psicologia, a gente sabe que são os primeiros e que... E agora, né? Mesmo não na Psicologia, as áreas têm poucas vagas, né? Então, tinha que me esforçar muito mais. Mas já estava muito satisfeita com esse resultado, sabendo, pelo menos, que eu estava no caminho certo, né? E aí, também fiz a prova do TJ do Ceará. Na prova do TJ, eu fiquei na colocação 104. E aí, assim, eu poderia ter ficado triste, né? Assim, por ter tido uma colocação mais baixa. Mas, quando eu fui avaliar, eu decidi que eu queria avaliar o meu desempenho e não a minha colocação. E o meu desempenho da prova da CGE para a prova do TJ melhorou muito, né? Eu fiz a prova da CGE, pelo SEBRASP. Eu não tinha... Eu tinha feito em torno de 70 e poucos por cento, né? E na prova do TJ, eu cheguei a fazer 87%. Isso foi, para mim, uma vitória muito grande. Então, tipo, eu tinha 10,70. Eu fiz 61 questões e eu tinha fechado a prova de redação da FGV. Então, isso, para mim, foi um ganho muito maior, mesmo no fato de eu não chegar nem perto da aprovação, né? Porque só tinha uma vaga. Eu fiz para nível médio, porque não tinha para nível superior dentro da minha área ou aquele administrativo para qualquer área, né? Fiz, então, para técnico-judiciário, área administrativa. E aí, usei de novo esse exemplo para dizer que eu estava no caminho certo, que eu continuasse, porque eu estava no caminho certo. E aí, eu percebi que as notícias estavam correndo aí de que teria prova do Ministério Público. E no dia do aulão de véspera aqui, do cursinho que eu fazia presencial, a gente teve um sorteio e eu ganhei o curso online do MP, né? Para técnico, para técnico-ministerial. E aí, eu disse, gente, né? Olha só, né? Vamos, mais um, né? Agora eu vou ter que aprender matérias que eu nunca vi mais ainda. Mas aí, teve um discurso do PGJ, que ele falou que ia ter vaga para analistas e dentro das vagas de analistas, tinham duas vagas para psicologia. E eu não acreditei, porque finalmente eu ia poder estudar para a minha área, porque eu só tinha feito uma prova do CRP, do CRP11 para fiscal, e eu tinha tirado, acho que a colocação 142. Então, eu tinha percebido que para a psicologia, como eu não estava estudando, eu não tinha um bom, não ia ter um bom desempenho, né? E aí, eu falei, não, agora eu vou me dedicar para a psicologia, né? Já que vai ter essa vaga e eu senti, meu Deus, isso foi um sinal, né? Eu ganhei o curso, não vou usar, porque eu não vou fazer para técnico, mas isso é um sinal, né? Eu usei aquilo ali como alguma coisa para me incentivar. E fui buscar o que existia de psicologia, né? Na atualidade, né? Porque já eram 10 anos, né? 10 anos tinham se passado. E foi quando eu conheci a Psicologia Nova e comprei o curso do Ministério Público. E a nossa interação no WhatsApp, né? Assim, me ajudou bastante a me inteirar do que estava acontecendo, né? Assim, de como eram as coisas agora, né? Quase cai aqui. As coisas agora, os estudos de agora, né? E aí eu disse que eu ia fazer esse concurso com todas as minhas forças, né? Assim, com unhas e dentes aí, né? Para poder conseguir essa oportunidade, que eu sei que Psicologia é ainda mais numa cidade só, né? Eu não poderia, tipo, fazer todos os Ministérios Públicos, né? Todos os TJs, eu tinha que fazer o daqui, né? Então, eu realmente me empenhei muito para isso. E foi quando eu fiz aquele esquema de estudo, né? De quatro horas, segunda, quarta, sexta, uma hora e meia, terça e quinta. E as revisões nos fins de semana. Quando a gente fez a prova, a gente teve o resultado até a prova, até o recurso da prova discursiva. E aí, depois disso, pandemia. E aí, um ano depois, praticamente um ano, tivemos o nosso resultado final. Então, foi uma época bem difícil, né? Assim, de espera, de incerteza, né? Porque não tinha resultado final, não tinha... Como é que a gente ia saber, né? Assim, a gente tinha nossas contas ali que a gente fazia, mas nada era certo, né? E aí, nesse período, apareceram mais dois concursos de Psicologia que disse... Gente, olha só, o meu momento, né? Meu momento chegou, né? E aí, eu fiz a inscrição para a Assembleia Legislativa de Ceará e para o IJF, para o hospital que nós temos aqui, para a Psicóloga Organizacional. E eu fiz... A prova da Assembleia até hoje não aconteceu, né? E a prova do IJF aconteceu no final do ano passado. E eu fiz, e foi a minha primeira conquista, né? Real, né? Até o final, que foi o meu terceiro lugar, né? A gente tinha três vagas e eu consegui o terceiro lugar. E isso, assim, me fez perceber o quanto eu tinha me reerguido no meio da pandemia. Porque quando saiu a pandemia, que a gente percebeu que ia paralisar nosso concurso e que a gente teria que estudar com tudo isso acontecendo, com todas essas incertezas, esses medos, né? Que a gente estava, eu com as pessoas de risco dentro de casa, né? Então, eu realmente demorei muito para conseguir começar a estudar para o IJF. Foi muito, assim, muito desafiador, né? Então, ter conseguido voltar a estudar e ter conquistado esse terceiro lugar tem um significado muito grande, né? Para mim. E a gente continuou na espera, né? Em relação ao Ministério Público. A Assembleia cumpriu o curso novamente do Psicologia Nova e já tinha assistido outros, né? Da professora Monique Mistura. Como o professor Alisson disse lá na descrição da foto, né? Foram 13 cursos no total, né? E eu já estava familiarizada agora, né? Com esse mundo novo, né? Assim, já estava me sentindo mais segura. Então, assim, estava pronta para fazer uma nova prova, né? Assim, a prova da Assembleia e aí de novo, né? A dia mais uma vez. E aí a prova até agora, né? Assim, a probabilidade é que aconteça no segundo semestre desse ano, de 2021. Mas eu realmente, né? Só tinha que aguardar, então, o resultado do Ministério Público enquanto tentava me desdobrar ali para retomar novamente os estudos que eu tinha parado um pouquinho depois do resultado do IJF para descansar um pouco. E aí foi quando a gente soube que ia ser retomado o concurso, né? E a ave maria, assim, mais a felicidade, né? A ansiedade, a angústia de, ai meu Deus, o que vai ser, né? E, assim, foi, olha, foi muita emoção, assim, porque a gente, para ter certeza, e o Sebráspio, ele não coloca colocação, né? A gente que fazia nossas contas para a gente achava que a gente estava na colocação, né? Mas a gente só iria saber no último dia, né? Então, foi bem sofrido. Mas, graças a Deus, estamos aqui. E aí eu queria dizer para vocês, assim, nesse momento, que eu fico muito feliz de poder colaborar, né? Com, assim, com o meu depoimento para mostrar um pouquinho, né? Que mesmo com a realidade difícil, né? Mesmo com a rotina não podendo incluir, né? Seis horas, oito horas de estudo, a gente consegue alcançar nosso objetivo com disciplina, né? Com dedicação e acreditando na gente. Acho que esse sentimento, assim, de auto-eficácia, ele é muito importante nesse processo, né? A gente acreditar que a gente consegue, né? Que com o nosso esforço, né? Com a nossa fé, que eu também tenho muita fé, a gente consegue chegar nesse momento. E, assim, sobre quem está pensando, né? Em desistir, eu digo que assista o vídeo da Letícia, que tirou o primeiro lugar. Que ela é um exemplo de perseverança, né? Que bateu aí na trave várias vezes e não desistiu. E que quando alcançou, alcançou, assim, bonito, né? Chegou aí no primeiro lugar. E vocês vão gostar muito, assim, de saber da trajetória dela. E eu me coloco à disposição, se vocês quiserem conversar, trocar uma ideia, né? Assim, pra falar um pouquinho mais, porque eu quis fazer o vídeo um pouco mais curto pra não ficar muito cansativo, né? Mas me coloco aí à disposição de vocês. Tá bom? Um abraço, obrigada!